Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês vão ver esse vídeo, meus amores, no vídeo de hoje, né? Tô aqui com essa saia que não é minha, né? Era da minha filha, porém ela não quer mais. Eu resolvi fazer um modelo aqui dela pra vocês verem. Já que eu nem uso muito, só vou fazer esse modelo só pra mim gravar mesmo, pra vocês, meus amores. Então, se gostar, deixa teu like, né? Se inscreve, ativa o sininho em todos, pra não perder nenhum vídeo, pra quando eu postar, você sempre tá aí pra receber, meus amores, né? Ó, você pega ela. Você vai. Ô, Mi, pega outro tesouro aí na gaveta de Vitória e traga pra eu. Ó, aí você vai fazendo isso. Ó, aqui. Ó. Ó. Aí você vai fazendo isso aqui, ó. Vai fazendo isso todinho nela. Eu vou tá parando vocês, porque eu sei que esse meu celular, ele não grava muito tempo. Deixa eu terminar, ó. Pelo menos eu vou gravar uma parte, cortar uma parte e volto pra vocês verem como ficou. Olha, meus amores, voltei. Eita. Ó, voltei, ó, como tá ficando, né? Já a coisa é esse lado todinho, né? Ó, esse lado todinho. Aí eu vou dar mais uma aqui em cima, né? Ó. Tá vendo? E aqui na frente eu vou deixar assim, só vou cortar algum pouco. Aí eu vou terminar e já volto. Ó, meus amores, voltei pra vocês verem como ficou, ó. Aí agora, vou tá vestindo, né? E volto aqui pra vocês verem como vai ficar, né? É, aqui não dá muito na cintura, mas eu vou ver se eu dou um jeitinho. Mas ela dá. Agora eu acho que ela dá mais porque ela não estica, mas ela é grande, ó. Tá vendo? Voltei, meus amores, né? Ó, a frente ficou assim. Ó, e agora esse cachorro. Paralhe, meus amores. Deixa eu ir lá pro quarto da minha menina pra ver se dá mais certo. Voltei, meus amores. Aqui a claridade não é boa, mas pelo menos eu vou tapear, né? Ó. Na frente ela ficou assim, ó. Pra vocês verem, ó. Ela ainda fica, ó, bem folgadinha. Por isso que eu nem quis ela, meus amores, ó. Pra ele ficar todinho assim. Mas aí, meus amores, já é outro vídeo, né? Não vai ser nesse mais, mas é isso, né? Beijo, beijo. Chuva de beijo. E até o nosso próximo vídeo, ó. Tchau. Beijo.